Olha aí a cheia do Caioca, Caioca que fica aqui nas imediações de Patriarca, bem próximo aqui da Mutuca. Essa ponte, essa estrutura foi construída exatamente para passar sobre este riacho. E este riacho demorou, mas realmente transbordou agora nos últimos dias. Com essas últimas chuvas, agora do começo do mês de maio de junho, o Caioca, que é esse riacho aqui, olha, de água corrente, começou a transbordar. Nós achávamos, inclusive, que não ia transbordar este ano, mas essas primeiras chuvas do mês de junho favoreceram este transbordamento. Olha aqui, muita água descendo, olha aí como é que está os céus ainda. Muita água aqui no riacho Caioca, este riacho que desce aqui, uma Mutuca, e vai desaguar no Acaraú, no rio Acaraú. É um riacho muito poçante, e de primeiro povo da Mutuca, que tomava água, era desse riacho. É um riacho muito favorável aqui para a região. Vamos nos aproximar mais aqui da estrutura dessa ponte, muito bem feita. Essa ponte foi construída exatamente para que os veículos possam passar aqui para um aeroporto, que fica ali para a Patriarca. Olha aí a estrutura e o riacho aqui, descendo com muita água. O Caioca, quem é que é de Patriarca aqui que não conhece este riacho? Fica bem próximo aqui do rio Acaraú também. E acho que tem história aqui na região de Patriarca, Mutuca, Caraúbas. Vejam o nosso trabalho em nosso canal no YouTube, Sertão Conchagas Lopes. Um abraço então a todos vocês, porque eu gosto de mostrar essas coisas bonitas da nossa região, da natureza. A gente mostra, mas questão de mostrar. Eu sei que é um tanto difícil, porque o tempo da gente é muito escasso. O tempozinho disponível que a gente tem, a gente corre para onde tem essas maravilhas da natureza. Um abraço então a todos. Muito boa tarde e que Deus nos abençoe.